Para nós este jogo acabou aos 29 minutos, com a indicação de uma grande penalidade, de um lance que é, do nosso ponto de vista, fora da área, e apesar de todas as tecnologias, as equipas de arbitragem continuam a cometer erros contra a vitória. Eu já disse isto publicamente, já o disse numa entrevista, tenho sempre tentado manter na minha vida, enquanto dirigente, uma postura mais responsável possível, relativamente ao papel dos vários profissionais desta atividade, e como vocês sabem, que me vão conhecendo e que têm acompanhado o meu percurso no Vitória, quando eu venho aqui a esta sala de imprensa é porque, de facto, acho que já chega. Que já é demais. E eu acho que já é demais. Temos sido prejudicados, claramente, em vários jogos. Isso tem tido um impacto muito grande e negativo naquilo que é o percurso que nós temos feito nesta época. Há um penalti que é assinalado contra nós. Eu sei que nós já estávamos a perder por um zero, mas estávamos a jogar 11 contra 11. Duas equipas de grande valor que se estavam a bater. O Vitória estava a jogar bem. Tudo poderia acontecer nos restantes minutos que faltavam. E é apontado uma grande penalidade num lance que, do nosso ponto de vista, é fora da área. Para além disso, e eu quero vos mostrar aqui umas imagens, para que isto não sejam só palavras. Eu sei que isto são só frames. Isto tem que ser visto em movimento. Mas, eu acho que isto é uma falta, clara, mas é fora da área. Portanto, não é penalti. Para além disso, é mostrado um cartão vermelho, aos 29 minutos, a um jogador nosso. E, portanto, nós ficámos a jogar com menos um jogador, um jogador importante na estratégia da equipa. Mas, mais uma vez, eu acho que o árbitro errou. E acho que, mais uma vez, o VAR aqui tem que intervir, porque é a mostragem de um cartão vermelho. Faz parte do protocolo e não teve essa intervenção. E eu digo que há aqui um erro, porque o jogador do Braga não tem a bola controlada e nós temos aqui o João Afonso, que pode ir disputar a bola. E, portanto, este cartão vermelho é mal mostrado, pôs-nos a jogar com 10 jogadores e comprometeu todo o jogo a partir daqui. O Vitória participa em tudo, de uma forma construtiva. Agora, o que não pode é, por ser construtivo e por ter esta elevação nas intervenções, ser tratado como se, com aqueles pode-se fazer tudo porque eles não berram, ou não gritam, ou não choram, ou não protestam. Isto hoje é para dizer basta. E não estou a dizer porque vou ter eleições dentro de dias. Não. Não, que fique claro. Eu, o ano passado, fiz o mesmo em determinado momento, não sei se era bem por esta altura, em que vi a esta sala de imprensa e disse, chega, nós contra tudo e contra todos vamos ficar em quarto lugar. E ficámos em quarto lugar. É esta a nossa forma de estar, responsável. Quando já chega, já chega.